Aô, mazaropianos! Hoje eu vou tentar interpretar do meu jeito uma canção chamada Mazaropi, que pertence à dupla maravilhosa Pena Branca e Chavantinho. Música Música Calça na canela burzeguim Um bigodinho de pó de café Era o sertão lá no telão da matinê E o povo todo sendo jeca com você Era uma coisa divertida de se ver Pra ser palhaço, um Carlitos, um caipira No grande circo da vida Tem que ser bom e não ser E o povo todo sendo jeca com você Era uma coisa divertida de se ver E o povo todo sendo jeca com você Saco de pipoca e amendoim Mas a rosinha de braço dado Era nós três da quatro a seis do cine rock Era seu filme, nosso sonho, Mazaropi Era uma coisa brasileira, ganibope Pra ser palhaço, um Carlitos, um caipira Pra ser palhaço, um Carlitos, um caipira Pra ser palhaço, um Carlitos, um caipira No grande circo da vida A vida tem que ser bom e não ser E o povo todo sendo jeca com você Era uma coisa muito linda de se ver E o povo todo sendo jeca com você E o povo todo sendo jeca com você E o povo todo sendo jeca com você